Atravessar? Passa para lá Só para pular Pega um cocumelo aqui mais grande Ai não, eu estou com ele Eu vou passar Não, eu passo Deixa eu passar para ele Aqui eu tenho mais cocumelo Vem, passa, é tranquilo É que você fica Progresso Você não vai espantar os peixes E de lado, a gente tem? E não, né? Você quer cocum? Assim! O que? Cocumelo Ah, eu não tô com medo de tocar Porque esses ai são mais de novo Você pode tocar o cocumelo de novo? Você não pode comer Gasto Fui 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 Obrigado. 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 Pra quê? Oi! Segura! É que você está balançando muito. Não quer focar. Deixa, pega. Vem daqui. Aqui, vem daqui. Eu acho que tem um grandão. Olha aqui, cadê o que faz? Tem mais aí dentro? Esses pequenos aí, muito meu dia. Papai, deixa eu descer ali. Onde você sai depois, né? Patinando. Ah, já sei como que eu vou sair. Eu vou ir naquela parte que é pertinho dali. Aí, eu adoro. Choro? Tá. Tá. Tchau. 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 O que é isso? achou mais? não bora pão, quero pro sítio por aqui, Davi pois é, japonês foi a ração, será que deu tilt? mas achou que não ia dar nada porque já estava podre não, está moída mas morreu, né? morreu muito, muito, né? morreu muito, né?